O marido da Carolina Bittencourt, da Modelo, quando o acidente acontece, ele se joga no mar para poder tentar resgatar, ou tenta pelo menos ajudar a esposa. Só que ele não consegue, né Fernanda Burg? Bom dia. Bom dia Bruno Peruca, é isso mesmo. Ele ficou horas no mar tentando achar a esposa. A gente está aqui em São Sebastião e desse ponto onde nós estamos, numa praia central da cidade, a gente consegue avistar Ilha Bela. E eu vou te mostrar, Peruca, para você entender bem a dinâmica desse acidente. Ali, olha, ao fundo, é esse morro enorme que a gente vê. Na verdade, é uma ilha, é a Ilha Bela. No meio aqui entre São Sebastião e Ilha Bela tem um canal de navegação, inclusive tem um porto aqui em São Sebastião. Eles estavam justamente nesse canal, um pouquinho mais ao sul da ilha, com a embarcação. E depois do acidente, na verdade, o Jorge, ele ficou à deriva no mar, sozinho, e ele foi se aproximando da costa, mas do lado de São Sebastião. Foi quando o marinheiro conseguiu avistá-lo, isso por mais de cinco horas. A capitania dos portos, aqui de São Sebastião, é que está investigando, abriu o inquérito, viu Peruca? Para investigar esse caso e para tentar entender toda a dinâmica desse acidente. Por que Caroline foi lançada ao mar, se realmente ela se jogou para tentar salvar os cachorros, se houve alguma pane nesse catamarã. Porque esse cenário que a gente está vendo aqui de calmaria total, ele estava completamente diferente no domingo, viu Peruca? Eram ventos de mais de 120 km por hora. O mar virou completamente. Ficou muito revoltado mesmo. Havia um alerta da marinha, mas nem mesmo o delegado da capitania dos portos imaginava que ia ser uma virada tão brusca do tempo, viu Peruca? Olha, ô Fernanda Burke, faz um favor para mim, você que está acompanhando de perto, você que está em São Sebastião, vizinha à Ilha Bela, local da tragédia, se tiver alguma autoridade, algum bombeiro, algum policial, capitania dos portos, delegado, para falar com a gente sobre a investigação, sobre as possibilidades desse caso, aí você volta a falar com a gente ao vivo. A prioridade, claro, que é a sua que está acompanhando de perto também toda essa história, tá bom Fernanda Burke? Obrigado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.